Dança e balance, dança, dança meu bem, bem Eu estou com você e não te troco por ninguém E essa faz parte do CD, O Encanto Balance no A, no B, no C, balance com o bebê Você precisa conhecer, vem meu, meu prazer Meu corpo, meu corpo bem colado, muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado, firme e forte com você Você é minha dança, minha musa, minha louca inspiração Vem dançar comigo, vem minha paixão Dança e balance, dança meu bem, bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dança e balance, dança meu bem, bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dança e balance, dança meu bem, bem Vem amor comigo, vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo a vinte das paixões E faz da vida um mar de emoções Vem amor comigo, vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É o fogo a vinte das paixões E faz da vida um mar de emoções Bambolê Só eu e você no banco do bambu Bambolê, bambolê Só eu e você no banco do bambu Bambolê, bambolê Só eu e você no banco do bambu Bambolê, bambolê Só eu e você no banco do bambu Bambolê Magníficos! Treta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será Baracuna, comecunda Quando o teu corpo no meu se encontrar Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Oh, preta Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga o que será Baracuna, comecunda Quando o teu corpo no meu se encontrar Bateu legal Bateu forte a capoeira E tornei no bar Eu minha cabeça Bateu legal Bateu forte a capoeira E tornei no bar Eu minha cabeça Oh, preta E tornei no bar Legenda Adriana Zanotto